E mudando de assunto, uma pesquisa mostra que 8 dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram queda na última semana do mês. Mas o leite e os seus derivados continuam em alta. Os detalhes a gente confere na reportagem de Oliveira Júnior. A batata que era vendida a 10 reais o quilo agora custa 6 e o tomate que chegou a 12 teve uma redução de 50% no preço. Os dois itens juntos representam uma redução de 14,12%. Estes são apenas exemplos da redução do custo da cesta básica na última semana de julho. De acordo com os dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio e PFMT, 8 dos 13 itens que compõem a cesta tiveram redução. Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores percorreram 20 supermercados da capital. De acordo com o último levantamento, a cesta básica custa 709 reais para uma família de 4 pessoas. A gente está num período bom para o tomate, para a batata e aí aumenta a quantidade desses produtos supermercados e diminui o preço deles. Em compensação, o leite e seus derivados seguem em alta. Colocar queijo e manteiga na mesa já está virando um luxo para os cuiabanos. A ração subiu demais, né? Então o leite muito pouco, então os fornecedores não querem comprar ração porque só querem dar o pasto, mas pasto não tem, né? Então continua subindo. Dizem eles que está faltando leite, tudo que é derivado do leite está mais caro, né? Eu como mexo com salgada, eu compro queijo. Então o creche praticamente para mim veio três vezes mais caro do que há 20 dias atrás. O clima tem afetado bastante e aí ele vem e incide sobre os outros fatores dentro da cadeia do leite que já vinham sendo analisados, né? O aumento do custo, que já tem pelo menos uns três anos o aumento do custo nessa cadeia. Então o clima tem piorado essa situação.